Eu sou como um cristal Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê o que a vida corre contra o tempo Só um castelo de areia na briga do mar Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia é convida para um louco beijo Mas o relógio me cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por ser do dinâmite Eu sou nuvem passageira E como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber o que lhe fazer Vou me matar Eu vou deixar em ti a vida, minha energia Sou um castelo de areia na briga do mar Ah, 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 ah Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira E como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Arrebenta nessa guitarra aqui Valeu Leandro É só alegria Obrigado galera E aí Bruno Alegria é nossa Fran que tá participando com você aqui O rei do corró Vcional Alegria Obrigado.